Isto é pele de cabra, tudo pele de cabra, isto é pele de cabra não igualizada, conforme saiu do animal, tentou-se aproveitar o melhor possível e é dentro daqui que se vai transformar as carteiras, portanto estas carteiras nunca ficam muito perfeitas, ficam como a natureza as deu, umas mais fortes, outras mais fracas, eu posso mostrar uma peça que se virem, que os pais tinham uma carteira daquelas que há 50 anos não havia a oferta de mercado que existe hoje. E depois, o que é que acontece? Acontece que estas carteiras, eu costumo falar ali com a minha colega, temos clientes que vêm aqui a remendar carteiras de há 30 anos, vendemos carteiras vitalícias, conclusão, o cliente não renova o produto, estamos sempre no modo baixo. Por vezes não são muito maleáveis, mas são duráveis e como eu costumo dizer, são vitalícias algumas. mas há clientes que nos mostram carteiras com 50 anos de assistência. Isto é o modelo. isso é o modelo, também. Isso é o modelo. Entenda do mundo. Isto é molhado aqui com água e depois passa-se o ferro agora é dobrar a peça para fazer aquelas coisinhas resta-se aqui com o compasso para saber o tamanho depois levo aqui as dobras que é para fechar e ficar com aquele feitiço e depois passa-se agora aparece aqui um buraco que é para depois levar aqui o botão rápido depois montado a coisa e fecha-se esta parte isto é cartão este é cartão que tem esponja que é para ficar aqui mais para ficar tão rígido ou cozer e coisa para a costura ficar de medo e aí e aí e aí agora é cozer esta peça e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.